Ai gatinha que é diguinho novinho relíquia Ai mulherada que é um mistandão ô putão Tudo que a gente mandar vocês vão ter que fazer Sabe o que eu vou mandar? Eu mando você descer, 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 descer Eu mando você sentar, 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 sentar Eu mando tu rebolar, rebolar, rebolar Eu mando você descer, 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 descer Eu mando você sentar, 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 sentar Eu mando tu rebolar, rebolar, rebolar Ai gatinha que é diguinho, novinho, relíquia Ai mulherada que ama esse dandão, ô putão Tudo que a gente mandar vocês vão ter que fazer Sabe o que eu vou mandar? Eu mando você descer, 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 descer Eu mando você subir, 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 subir Eu mando você sentar, 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 sentar Eu mando tu rebolar, rebolar, rebolar Eu mando você descer, 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 descer Eu mando você subir, 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 subir Eu mando você sentar, 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 sentar Eu mando tu rebolar, rebolar, rebolar